Sabe que eu apelidei de roleta russa o momento do Internacional, porque é uma situação muito arriscada, o Inter se colocou realmente num grande risco. E ela não é nem calculada, tá? Porque ela é simplesmente um único foco e seja o que Deus quiser. E é exatamente isso que está sendo colocado. Portanto, os perigos, os riscos são imensos. Mas, particularmente sobre esse jogo, eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? O Fortaleza jogou mal o jogo. O Fortaleza abdicou da sua característica, porque o Vojvoda gosta de jogar com a bola. O segundo tempo do Fortaleza foi ridículo. O Fortaleza abandonou o jogo, botou duas linhas baixas. Acho que o time do Fortaleza nem sabe fazer isso, porque não é da característica deles. Deu certo. Então, assim, o Internacional, ele não foi por causa dos reservas, Valdas. O Inter jogou mal porque jogou mal, entendeu? Jogou mal. E depois, quando entraram os titulares, continuou jogando mal. Tanto que o maior perigo do Internacional foi uma jogada do Luiz Adriano, que chutou desviado, e dois pênaltos até agora reclamados, que eu não tenho convicção que foram, tá? Então, e é isso. Jogou mal, jogou mal porque jogou mal. Eu tenho duas coisas para dizer. Em primeiro lugar, o Fortaleza deu quatro ataques no começo do jogo com o Inter perdido, fez o seu gol, recuou as linhas e deu a bola para o Inter. O que o Inter fez com a bola do jogo inteiro? Nada. Então, deu certo o que o Fortaleza fez. Estratégia que deu certo. Aliás, o Fortaleza não é o primeiro a fazer isso. Boa parte dos adversários dão a bola para ele. Em quatro minutos, o Fortaleza perdeu dois gols. O dele e o Nico Hernandes foram em cima da linha. A outra coisa que eu queria dizer para vocês, e esse assunto é bastante delicado, mas eu quero tratar aqui porque eu sei que está o Rio Grande do Sul inteiro assistindo neste momento. O Carlos Depena está sendo escalado no Internacional, convivendo paralelamente com o problema familiar seríssimo, de doença. O Cudê falou sobre isso na coletiva. O pai dele. Ele está doente e o Cudê falou isso na coletiva, corroborando a pergunta do repórter, meio que admitindo que isso pode estar afetando a condição dele. Se eu chegar aqui na Bandeirantes e disser que eu estou com um familiar doente, tomara que não aconteça, a Bandeirantes vai dizer o seguinte, vai para casa, vai resolver a tua questão e tu volta a trabalhar quando a tua questão estiver resolvida. O que eu quero perguntar é o seguinte, eu não vou aqui criticar o Depena por não estar jogando nada, porque a partir dessa informação, para mim ele não tem mais culpa nenhuma. Eu quero saber se o Inter não tem psicólogo. Eu quero saber se no Internacional não tem alguém que possa atestar que ele não tem condições psicológicas de jogar. E dizer para o treinador, tu não vai escalar esse jogador porque ele está passando por um problema sério, que está ali afetando psicologicamente e com isso ele não consegue desempenhar futebol. Por que estão escalando o Depena o ano inteiro e a gente ouvindo há três meses que o Depena está passando por um problema particular sério? Por que não liberam o Depena para ficar junto do pai dele, cuidar do pai dele, se ele não está com cabeça para jogar, caramba? JV, eu concordo com o Baldasso, mas eu acho que todos nós, todos nós, vamos incluir aqui, não estamos preparados para esse tipo de maturidade no futebol, porque a gente quer ganhar quarta e domingo. Mas eu penso e acho que o futebol deveria evoluir para isso. Olha, gente, o jogador aqui tem tal problema pessoal, ele está afastado, ele está fora, ele vai ficar fora um mês, dois meses, o contrato vai ficar suspenso, nós vamos pagar só metade ou mais e tal, faça-se algum acordo e ele volta quando tiver condições. É ruim para o jogador isso. Só que quando... Mas, Ribeiro, é que pode ser ruim tecnicamente, mas se o jogador quiser, isso deveria ser liberado. Aí é uma outra coisa que a gente não sabe. Mas é isso que nós estamos debatendo. Não, não, eu não sei se o Depena quer. Então, eu estou debatendo a questão que nós não estamos preparados. Se acontece isso com qualquer outra situação, o Jean-Pierre, depois de ter tido câncer, disse, olha, não quero mais e ficou seis meses fora e tem gente que critica. E o cara chegou e disse assim, eu não quero mais jogar. E foi embora. E ele falou isso. Ah, mas ele vai voltar a jogar. Se ele, depois de seis meses, acha que ele pode, é uma questão dele. Ele tem direito a fazer isso. Só que a gente, na minha visão, não está. E eu acho que o mundo precisa evoluir para isso. Só que só, Mergat, rapidinho, mais uma frase. Recentemente, nós tivemos um exemplo terrível e que envolve o Tite. Um jogador da seleção brasileira pediu dispensa da convocação porque nasceu o filho dele. O filho. O filho. E o cara nunca mais foi convocado. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Nós devemos sim. Esses caras ganham muito. São mais valorizados do que devem. Vivem numa bolha. Mas a gente também precisa evoluir.